Música Piccolo Broto, essa loja sempre deslumbrante, com móveis de objetos maravilhosos pra você escolher. Sabe o que é legal? Tudo com preço especial pra você. Essa parte aqui então superior, olha, tá de arrebentar. Torra a torra, você tem que correr. A loja toda, Mônica, com torra a torra. Desde os objetos de decoração com desconto, até estofados com preço abaixo do custo e tem mercadoria, poltrona, estante, peças pontuais com preço bem abaixo do custo. Você acredita que você vai comprar uma poltrona EGG como essa daqui? Essa poltrona linda aqui, quer ver. Com preço normal é R$ 2.990, eu tava fazendo por R$ 1.495. Vai diminuir mais? R$ 1.300. Vem aqui, dá um check-in de R$ 1.300, no mesmo dia tá na sua casa. E olha que elegante. É a última peça, corre pra cá, porque é oportunidade pra acabar. Pra deixar a sua casa linda em 2013, não vai perder tempo. Vem aqui na Augusto Estressa. Número 1.501, telefone 377-1400. R$ 1.500,00 de showroom com preço especial pra você. Corre pra cá, tô esperando. A Augusto é um espetáculo e sua casa fica linda. Piclo Branco.